E aí, tudo bem? Nós estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela, não! É um espetáculo esse motor, hein, amigo? Fala sério. Espera aí que eu vou te mostrar essa motorização aqui. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o Rei da Suspensão. Telefone 31-3462-5792. Muito bem, estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Hoje você pode seguir a gente nas redes sociais Velocidade Sem Limite BH. É, no Instagram, no YouTube. Isso, faz isso. Segue a gente lá. Ah, o meu é a Mauri Gonçalves Band. Só você seguir lá. Tem muita coisa que eu mostro lá que eu não mostro aqui. Combinado? Vamos acompanhar a primeira matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! Muito bem, nós prometemos. E aí está a CLA 250. Esse carro que traz essas linhas fantásticas, né, denominadas de cupê, mas é um cupê quatro portas. E aí está tudo o diferencial do carro. Suspensão dianteiro independente, Mike Ferson, com mola helicoidal. A traseira independente multibraço. E o elemento elástico é a mola helicoidal. Os freios dianteiros são um disco ventilado. Traseiro é um disco sólido. A gente vai mostrando para vocês aqui. Aí está o dianteiro. E aí você tem o disco traseiro. Os pneus são os 225, 45, 18. Tanto dianteiro quanto traseiro. As dimensões do carro. O carro tem 4,68 metros. Praticamente quase 4,70 metros, né, de comprimento. Uma largura de 1,83. E uma distância entre eixos de 2,72. E aí determina o espaço interno do carro, né. Por isso tem um espaço interno bom. Dá 2.729 milímetros ou 2,72 metros. Altura de 1,44. O carro vem caindo um pouco a traseira. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês poderem entender a diferença do cupê para um sedã. Está vendo essa cunha aqui? Eu vou até apontar o dedo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aí que determina. Ele cai de vez, né. E o sedã, não. O sedã, ele desce um pouco e depois abre, né. Fazendo o famoso 3 volumes. O carro vem com o teto solar, que você já está acompanhando ali. O carro realmente agrada. É uma linha muito dinâmica. O desempenho de 250 km por hora. Uma aceleração de 6,3 segundos. Um consumo de 10 na cidade. E 3,5 na estrada. Combustível, gasolina. Eu vou falar da motorização daqui a pouquinho. Eu vou mostrar o interior do carro para vocês. Ali você já está vendo que o capô está um pouco aberto. Eu já deixei para facilitar o nosso trabalho aqui. Para a gente poder mostrar a motorização para vocês. Que é o que a gente vai fazer agora. Tem uma travinha aqui, ó. Olha só. A amarelinha ali, está vendo? Você puxou ela para cá. Não tem aquele braço para você precisar ficar pendurado aí, né. Está vendo? Já tem o amortecedor. E aqui está a coisinha que eu agrado. É um espetáculo esse motor, né, amigo? Fala sério. Espera aí que eu vou te mostrar essa motorização aqui. Vamos lá. É um 2.0, né. Você já... Eu já havia informado um pouco antes, pessoal. Esse carro tem 224 cavalos. Aí vem, né, a parte que realmente agrada. O conjunto é todo preenchido, né, que a gente fala. É um mototurbo, né. E a gente vai mostrar para você a turbina dele aqui, ó. A criança aí, ó. Amigo, tem uma pegada. Não vou te enganar não, viu. É muito top. Olha aí. A gente vai mostrando o motor para você mais uma vez. Olha. Espetáculo, né. 224 cavalos. Eu não falei o preço do carro ainda, né. Tem muita gente querendo saber o preço do carro. Vou falar o preço do carro para vocês. Fica em 310 mil. A Mercedes hoje, ela tem um conceito um pouco diferenciado, né. Antes você tinha a C-180, que era o carro de entrada, que concorria com outros carros. Hoje não tem mais aquela preocupação de concorrência. Ela faz um carro de luxo. E aí cabe a você entrar, né. Nessa onda do que é realmente a... A ter o Mercedes, vamos dizer assim. Oi, pessoal. Você me conhece. Eu sou a Amaury e eu realmente amo carros. Mas... Olá, galera. Vocês me conhecem. Eu sou a Amaury. Eu amo carros. Mas eu estou aqui hoje para falar do TFLA Idiomas. Escola onde eu estudo e tenho me ajudado nesse modo, né. Nesse processo de aprendizagem. Uma amiga me indicou o TFLA. E agora estou aqui para fazer o mesmo. TFLA tem um método diferenciado focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com 5 unidades. Nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguá e Planalto. E no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga, ou alguém da sua família tem interesse em fazer inglês, com preço muito. Mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag. Quero falar inglês para o WhatsApp. 31-991-07-2344. E você terá um super desconto. It's time to speak English come to TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Vamos pôr um brei comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais emoções para vocês. Aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos? Aprendeu, né? Voltamos, Jan. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Venda de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais. É Velocidade Sem Limite BH. O meu é Amauri Gonçalves Band no Instagram. Combinado? Amauri com Y, por favor, tá? Vamos lá, então. Acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai! E aí você está vendo a motorização. A gente está mostrando mais uma vez. Aqui na parte dianteira você tem um sensor. Está vendo ali, ó? Aquela... Esse carro faz leitura também de faixa e o sistema de frenagem, né? Olha aqui, ó. O sensor aqui, ó. Dá para ver aí? Tranquilo, né? Estamos mostrando o Mercedes CLA 250 para você. Esse carro, volto a repetir, tem 224 cavalos. Olha só, 35,7 quilos de torque. A pegada é sensacional, né, amigo? Incomoda, não incomoda? Fala sério. Espera aí que eu vou mostrar o porta-malas, tá? Estou mostrando essa parte aqui mais para vocês. Dá uma chegada na Bamaki. Faz um test drive no carro. Anda no carro para você ver se você gosta. Eu sei que você vai gostar. Preocupa com dinheiro, não. Tem um consórcio Bamaki. Olha aqui, ó. Apertou, puxou. Já abriu o porta-malas. Deixa eu tentar entrar um pouquinho aqui. Parece uma cama de casal, né, amigo? Olha lá. 460 litros. É um espetáculo, né? E aqui você tem o quê? Compressorzinho para poder encher. Macaco. Vai ter a chave de roda, né? Esses acessórios aí para você poder colocar, ok? Soltou. Já vem descendo aqui para poder fechar a parte traseira do nosso CLA 250. Vou mostrar um pouquinho do interior. Tem algumas coisas nossas aqui dentro do carro. Mas é só para você poder curtir aqui. Eu estou com o banco todo para trás, porque eu tenho 1,83. Mas olha o espaço que sobrou aqui, amigo. Tranquilo. Vem bem. 4 pessoas no carro. Tranquilo. Até 5, né? E aqui a gente entra na parte que a gente chama de parte boa do carro, né? Olha aqui. Olha o acabamento. Olha isso. Vou funcionar o carro aqui. Apertou aqui no botão de start, olha. Olha ali. Isso porque a chave já está aqui dentro do carro. E aí começa a ligar esse painel maravilhoso que eu tenho aqui. E aí vem o sistema, né? Você conversa com o carro, né? Essa é a melhor parte de todos, né? Olá, Mercedes. Como posso ajudá-lo? Fechar a persiana do teto. Nosso teto está aberto. Estou fechando as persianas. E a Mercedes mandou fechar. Que coisa, hein? Deixa eu iniciar aqui. Olá, Mercedes. Pois não. Colocar na rádio 93.5. E ela já mudou, tá vendo? É rádio 93.5. Olá, Mercedes. Como posso ajudá-lo? Colocar na rádio Jovem Pan. Tá aí, ó. Rádio Jovem Pan. E aí vai. Você pede para mudar a temperatura. Vai dando os comandos que ela vai te obedecendo, né? Isso é muito legal. O carro é muitíssimo bem acabado. É um verdadeiro computador aqui para você comandar, né? São muitas funções, né? Algumas eu costumo ir alterando aqui. Nesse botãozinho que está aqui, tá vendo? Eu já chego, já vou dar uma brincada por aqui. Olha lá. Tá vendo? Não, não. Quero restaurar uma passada de distância. Já andei 4,5 km com o carro. E aí ele vai mostrando tudo para vocês aqui. Legal? Eu volto trazendo mais imagens para vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Você está acompanhando o Test Drive do CLA 250. A melhor maneira de você comprar esse carro, quer dizer, melhor não. Uma delas, né? Consórcio BAMAC. O telefone vai pintar na tela para você. Procura a BAMAC. Faça lá o seu consórcio. Vai pagando aos poucos. Depois você pega o seu carro, dá de lance. Ou vai direto da BAMAC na Raja Gabalha. Chega lá e faz uma proposta de colocar o seu carro no negócio. Pagam muito bem no seu carro. Com certeza. E você vai ter um grande negócio. Um financiamento muito bom. Uma taxa muito boa. Que só a BAMAC oferece para você. Legal? Então, quero aproveitar e mandar o meu abraço para a turma da BAMAC. Que é onde você compra o seu carro com o melhor preço, qualidade e bom atendimento. Né? Muita gente para te atender lá. Vai ser muito legal você dar uma chegada lá. Legal? E um abraço para a turma da BAMAC. Estou abraçando o Rodrigo. Que é o nosso gerente-geral da BAMAC. E consequentemente abraçando todos os vendedores, né? E toda a equipe de trabalho da nossa BAMAC. Muito bem, pessoal. Algumas funções, né? Não dá para a gente mostrar tudo num vídeo só. Que a Mercedes CLA 250 tem... Olá, Mercedes. Olá, Mercedes. Pois não. Abrir a persiana do teto. Estou abrindo as persianas. É muito boa, né? Ai, ai. Mercedes CLA 250. E a gente continua brincando com a nossa CLA 250 da BAMAC, né? Olá, Mercedes. Como posso ajudá-lo? Colocar na rádio Jovem Pan FM. Aí sim, hein? Pensou em comprar um carro? Pensou na MK? Veículos móveis sem novos, nacionais e importados. Compra, venda, troca, consignação. Veículos de qualidade e procedência. Aqui, o seu usado é valorizado. Venha nos fazer uma visita. MK, a multimarca de contagem. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone, pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica completa, multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limites. Momento tranquilo, favorável para trolar, preparando aquele salgadinho para você. E aí, o que você faz? Cerveja gelada, você tem que exigir. É claro, né? Nós estamos aqui na verada da Lagoa do Pampulho e as bikes passando em quesilhão. Pede ela para trazer a cerveja gelada. E eu, só como testemunho, tenho umas que são traíras mesmo. Pau na sua cabeça, você só acorda 15 dias no CTI. Aí, estou indo embora, hein? Já fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.